Será que tem algum caso, um caso bacana aí? Um caso bacana? Não, na realidade que às vezes não é bacana, mas de repercussão. Dois casos que marcaram, um de repercussão que é atual, pro momento, que é o caso da escolinha Comeia Mágica. Comeia Mágica tá saindo direto agora. A diretora Roberta tá sendo acusada, né, tem um mandado de prisão contrária em desfavor dela por maus tratos e tortura. Eu tô praticamente há 15 dias direto, das 8h às 20h, na porta da delegacia. É um caso que causou muita comoção, né? Causou. Ontem, inclusive, eu estive lá por volta das 16h. Absurdo, né? Absurdo. Os pais lá, com as roupinhas. Tava a equipe do delegado Palumbo, que foi o primeiro a saber, que colocou o caso na mão da polícia. E tem uma coisa, cara, que eu admirei. Ele não usou isso como marketing pessoal, né, marketing político. E muita gente não sabe, né, que a gente se partiu. Não sabem, não sabem. Os colegas de imprensa, os colegas de imprensa não sabiam. Não sabiam porque ele não publicou na realidade, né? Eu falei, gente, quem fez a denúncia foi o delegado Palumbo. Chegou até ele através das redes sociais e ele fez a denúncia na noitava seccional. E ontem ele esteve lá, dando apoio pras mães. Mas o que acontece, cara? A dificuldade de você entrevistar uma mãe chorando, no caso de uma das mães que me confessou em entrevista, que o filho dela apareceu três vezes na imagem, com três roupas diferentes, em local diferente, cai por terra o que a diretora falou que foi uma prestadora de serviço, que teria feito uma foto, um vídeozinho em casa isolado. E ela falou que também, acho que eu acompanhei na reportagem, inclusive desse casal, né, dos pais dessa criança, que a diretora, ela não tinha visto. Ela falou que não viu. Ela falou que não sabia. Falou que era um cantinho do... Do pensamento. Do pensamento. Cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento. Não cheguei a entrar na escola, mas a gente, como jornalista, a gente acaba conversando com um, com outro, fontes. A sala da diretora, a porta é encostada na porta do banheiro. É impossível uma criança chorar. E o som sempre no último volume. O som sempre muito alto. Os moradores da região, os vizinhos, comentam. O som muito alto, que não deixava as crianças, o choro das crianças. Não dava pra ouvir, né, as crianças ou mesmo... Ontem eu falei com um pai, que tem duas filhas na escola. Ele mudou a filha, claro, de escolinha. Ele falou que pra filha comer na escolinha que ele tá agora, é uma dificuldade que a menina chora muito, entra em pânico. Nossa senhora. E as lágrimas da mãe escorriam. Isso me corta o coração, cara.